Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hadzi, cá estou eu com mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo aqui de Monster Hunter World que nós iremos falar sobre o novo monstro, Kuv Tarroth, que foi lançado aí no dia de hoje. Na verdade eu estou fazendo no dia 18 e o vídeo sai no dia 19. Eu vou mostrar aqui as informações, as coisas novas que vieram com esse monstro, como armas e armaduras e o novo mapa, inclusive, que veio junto com esse tiozão. Então, primeiro, pra gente ativar a missão, a gente precisa achar rastro deles em expedição. Em especificamente, eu achei o rastro do meu, provavelmente outros mapas você encontre também, mas eu fui lá na Fenda do Ancião e neste ponto aí que está aparecendo pra vocês foi onde eu achei o rastro deste monstro. Achando o rastro deste monstro, voltando pra Estera, já vai ter o tiozão lá pra você começar uma quest. Começando a quest, você vai ser levado até a área de encontro e lá você pode fazer a missão deste monstro. E a missão é feita no novo mapa do jogo, que é especial para você poder matar este monstro. Eu não sei se futuramente ele vai virar um mapa de exploração, ou se vai ser especificamente para caçar este monstro e talvez outros monstros novos que possam vir por aí. Mas, por enquanto, este novo mapa é apenas pra você caçar este chifrudo dourado aí. A missão vai sendo feita mais ou menos como se fosse por partes. Você não consegue derrotar ele de primeira, entretanto, você vai fazendo, vai fazendo, você vai conseguindo cada vez mais progredir na missão e derrotar o monstro. O interessante é que a progressão desse monstro pode ser feita com até 16 pessoas, mas não são 16 pessoas no mesmo mapa. As pessoas serão divididas em grupo de 4 e assim o que a pessoa achar lá no grupo vai se juntar com o que ela achar num outro grupo. Acho que deu pra entender, né? Enfim, você matando esse monstro aí você ganha recompensas. As recompensas são armas. São armas que são banhadas a ouros. É como se fossem armas que já existem, porém com uma espécie de skin por cima, dourada. E muda um pouco alguns atributos. Algumas parecem que ficaram mais fracas, outras ficaram mais fortes. E a raridade dessas armas aí aumentou. Então as armas não são feitas, né? Como é com o monstro normal, que você vai lá na oficina e manda fabricar a arma. Não, a arma é ganhada quando você termina a missão, que você destrói o chifre do monstro e você pode lá pegar várias armas que elas vêm como recompensas. Vai abrir um leque de novas builds aí, essas armas, pelo fato, né? Delas terem algumas diferenças e pode deixar aí o jogo um pouco mais dinâmico. Mas algumas armas que eu pude notar, elas realmente parecem bem mais fracas que a original, com exceção da raridade que é maior. Agora eu vou aqui mostrar as armaduras pra vocês, né? Como eu disse, as armas são de frutos de recompensa. Você não fabrica, você não forja armas, né? Mas a armadura ainda é feita do bom e do velho modo. A primeira armadura, a Alpha, parece muita armadura da Aldebaran de Touro, inclusive. Ela é bem interessante. E ela te dá as seguintes habilidades. Te dá mais munição e a skill de agitador no level 2. Te dá resistência, atordoamento e reforço crítico no nível 2. Mais munição ainda no nível 1. Prolongar poder no nível 2. Mais munição e artesanato. Alcance amplo e desempenho máximo. Pelo visto, é uma armadura que pode ser combada aí, né? Com builds de fuzilarco. Eu acho. E nós temos aí a Beta. Cara, eu fiquei em dúvida. Eu achei as duas realmente muito bonitas, tá? É meio difícil saber qual que é a mais bonita. Mas enfim. E temos aí a armadura Beta, que é basicamente a armadura Alpha. Porém, né? Com slots pra você colocar engaches. E as habilidades um pouco reduzidas. E esse daí é o design que você está vendo da armadura. Então, são essas duas armaduras aí, graças a esse monstro. Bem legal a armadura, particularmente eu gostei bastante, né? E agora me resta farmar e farmar e farmar. Eu estava um pouquinho parado do Monster Hunter, mas eu voltei aí pro pique agora com esse novo evento. E agora eu vou farmar nesse bichinho aí, conseguir armas e armaduras. E fazer a minha armadura do Debaran de Touro Bolado, né? Achei bem bonito essa armadura. Vamos ver ela em futuras builds, né? E bem, esse daí é o vídeo. Eu queria mostrar pra vocês como conseguir a quest, como matar o monstro. E o que veio de novo no jogo, ok? Então, o vídeo é esse daí. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Deixa seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. E tchau.